De acordo com a, inciso quinquagésimo, Estadual 111-2005 Avos, Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, é correto afirmar que aos defensores públicos de segunda instância incumbe o desempenho das funções de orientação, postulação e defesa dos direitos e interesses dos necessitados, no primeiro grau de jurisdição, nos órgãos de atuação a que se encontrem regularmente vinculados. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 34. Aos defensores públicos de primeira instância incumbe o desempenho das funções de orientação, postulação e defesa dos direitos e interesses dos necessitados, no primeiro grau de jurisdição, nos órgãos de atuação a que se encontrem regularmente vinculados, competindo-lhes, especialmente na minha construção. O Berna Boatela e Cochi. O que é? O que é? E esse caso você